Música A Comissão de Tributação da Alerj recebeu nesta quinta os representantes da Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado, CODIN, e a Agência de Fomento, Agerio, para falar sobre os incentivos fiscais e os fundos de fomento para melhorar a economia do Estado. Rafael Lírio, diretor de incentivos fiscais da CODIN, explicou que a instituição avalia as propostas das empresas interessadas e acompanha a execução das contrapartidas acertadas. Ele também destacou que, apesar das dificuldades provocadas pela pandemia em 2020, em 2021 já é possível perceber o interesse das empresas em vir para o Rio de Janeiro. Já o presidente da Agerio, André Luiz Vilaverde, explicou que a agência é responsável por buscar soluções para incrementar a economia e que possui diversos tipos de fundo. Os programas de crédito que beneficiam empresas e municípios levam em consideração as necessidades regionais. A gente tem feito convênios com os municípios, temos nos aproximado mais do SEBRAE e da FIJAM para ganhar mais capilaridade nos municípios, para que a gente possa fazer um atendimento mais específico nos 92 municípios. A gente tem capacitado agentes de crédito nas prefeituras através desses convênios, para que esse primeiro atendimento seja feito lá na cidade e depois a gente consiga atender melhor na Agerio, na cidade do Rio de Janeiro. Ele também explicou como vai funcionar a liberação dos recursos do SuperaRio e garantiu que o projeto vai começar a funcionar até o final de maio. Atualmente a gente já tem um cronograma de R$ 120 milhões, R$ 118 milhões para os recursos das pequenas, micro e pequenas empresas, desde o informal até as micro e pequenas empresas. A gente vai dividir entre os meios e as empresas, a gente vai dividir esses recursos, mas nesse primeiro mês a gente não vai ter essa divisão que a gente vai entender um pouquinho a necessidade, como é que está a demanda para poder fazer uma divisão mais justa. O mês geralmente, por experiência nossa, a gente já faz esse tipo de operação, ele tem um ticket médio de R$ 2.000 a R$ 3.000 e para as micro e pequenas a gente acredita que esse ticket vai ficar entre R$ 20.000 a R$ 30.000. Então a gente está organizado para atender mais de 3 mil empresas e microempreendedores individuais nesse período. A estimativa que deram para a gente até final de maio, a gente vai estar disponibilizando o recurso do SuperaRJ, o estado do Rio. O presidente da Comissão de Tributação, deputado Luiz Paulo, solicitou que a agência informe quando o site estará aberto para a habilitação dos interessados no SuperaRio. Assim que o site for ao ar, o senhor comunicar à Comissão de Tributação para que a gente divulgue, através da LERJ, que as inscrições estão abertas. Porque, como a lei é de autoria do parlamento que vence, as demandas chegam na casa e a gente tem que responder a essas demandas, para que as pessoas possam acessar esse site e tentar se credenciar a esse empréstimo, tudo de acordo com o regramento definido na lei e na portaria, resolução, enfim, o documento hábil que vocês vão editar e que consta dessa área. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto